O município de Feira Nova, no Agreste de Pernambuco, é conhecido pela grande produção de mandioca. Esta é a principal cultura do local, mas os últimos anos de seca prejudicou muito as plantações. Em Gravatá, as flores tomam boa parte da zona rural e embelezam a região, mas também ficou difícil produzi-las durante este período de estiagem prolongada. Já Garanhuns tem grande destaque na Bacia Leiteira e abastece Pernambuco e outros estados. Mas a criação de animais também foi muito afetada desde 2011, quando a seca começou a ficar mais severa. O problema fez com que o governo de Pernambuco fizesse revisões periódicas para saber como estão os municípios do Agreste Pernambucano. Recentemente, o Estado decretou situação de emergência em 63 municípios. Esse decreto é o decreto que nós chamamos de Declaração de Situação de Emergência por Estiagem. Muitos municípios do nosso Estado, principalmente da região do Agreste e do Sertão, eles sofrem recorrentemente com o problema das estiagens prolongadas. A despeito de estarmos na quadra chuvosa, é o período do ano que historicamente mais chove na região metropolitana, na Zona da Mata e no Agreste, essas chuvas não são substanciais, por exemplo, no Agreste, para abastecer os mananciais, os açudes e favorecer assim a agricultura e a pecuária. Ainda segundo o governo de Pernambuco, o Agreste tem 71 municípios. A nova lista retirou Bonito da situação de emergência, mas incluiu Toritama e Santa Cruz do Capibaribe. Segundo o governo de Pernambuco, o decreto é importante para que os órgãos estaduais façam parcerias com os municípios e tentem aliviar a situação da seca. A medida também serve para que o governo federal libere crédito e conceda subsídios. Com esse decreto se cria uma situação jurídica especial para que os municípios possam, com essa situação reconhecida pelo governo federal, ter acesso a recursos federais e, inclusive, simplificar processos de contratações de meios para melhorar a condição de vida da população tão sofrida do Agreste. Existe a facilitação da questão dos juros em relação a empréstimos para os cuidados relativos aos animais ao gado. Atualmente está em vigor a Operação Carro-Pipa. A Operação Carro-Pipa, para suprir determinado município com oferta de água através dos caminhões pipa, precisa que esse município esteja contemplado nessa situação de emergência por estiagem. Uma ação também que já aconteceu em alguns momentos aqui no estado de Pernambuco foi a entrega de caixas d'águas e entrega de filtros de água para que possam, na casa das pessoas, ter água servível para as pessoas tomarem.